Bom dia, 2 de setembro, sou Eduardo Mastroeni do Banco do Brasil e essa é a edição de hoje da abertura agro BB Private. Na sexta-feira, o contrato de soja em novembro 24 voltou aos US$ 10 por bushel, registrando uma alta de 0,76%, impulsionada pelas recentes exportações dos Estados Unidos. No entanto, os ganhos foram limitados pelo fortalecimento do dólar frente ao real e pela queda nos preços do petróleo. As exportações dos Estados Unidos também impulsionaram o preço do milho em Chicago, com o contrato de dezembro sendo negociado aos US$ 4,01 por bushel, uma alta de 1,26%. Porém, as expectivas de uma grande safra norte-americana, a ampla oferta brasileira no mercado de exportação, além do fortalecimento do dólar e a queda no petróleo, limitou os avanços dos preços. Isso ajuda o mercado no Brasil, que tem registrado melhores prêmios nos portos e exportações do grão, mas mesmo assim, a níveis inferiores de 2023. O café, apesar dos fundamentos de alta, fechou a semana com queda nas cotações em Nova Iorque, com o contrato de dezembro 24 cotado a US$ 244 por libra-peso. Em Londres, no entanto, o café robusto encerrou em alta, com o vencimento de novembro sendo negociado a US$ 4.948 por tonelada. No Brasil, a expectativa para setembro é de florada nos cafezais, que depende de chuvas, uma condição que não está se concretizando nas regiões produtoras do país. O boi gordo deve manter tendência de alta em setembro no mercado físico, com oferta restrita de animais terminados e escalas curtas de abate. E durante a Expo Inter, na sexta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou novas medidas de apoio aos produtores rurais e agroindustriais do Rio Grande do Sul. Cooperativas e cerealistas serão incluídos entre as pessoas jurídicas que podem acessar recursos do Fundo Social, com juros anuais entre 7% e 9,5% e prazos para pagamento de até 10 anos. Além disso, o governo fará ajustes na regulamentação da medida provisória 1.247, de 2024, que trata da repactuação das dívidas bancárias, simplificando questões relacionadas a áreas uradas e seguros rurais. Essas mudanças visam facilitar o acesso ao crédito e atender a totalidade dos produtores gaúchos. Fávaro destacou que, a partir de hoje, os ajustes começarão a ser implementados com a possibilidade de novas alterações caso surjam dificuldades. O objetivo é garantir que nenhum produtor seja deixado para trás. Hoje não teremos pregão nos Estados Unidos devido ao feriado do Dia do Trabalho. O mercado aguarda o retorno do feriado com expectativas de anúncio do Banco Popular da China, de medidas de estímulo econômico que podem levar ao aumento do consumo de commodities no país. Essas são as novidades de hoje. A abertura Agro BB Private fica por aqui. Até a próxima!